E na nossa viagem para a Torre Negra, estamos neste momento a passar pelas terras devastadas. É sobre isso que eu venho de falar hoje, o The Wastelands em inglês. Aviso que o próximo livro, o livro de maio, tive que ver em que mês em que estávamos. O livro de maio é o Wizard and Glass, para quem quiser continuar nesta aventura para a Torre Negra. Aviso a navegação caso tenham que ir neste vídeo de parquedas. Eu nestes vídeos sobre os livros da Torre Negra, eu entrei em spoilers, entrei em detalhes. Portanto, se querem ler os livros, mas não querem saber spoilers, é melhor pararem por aqui. As Terras Devastadas, The Wastelands, o terceiro livro. Finalmente entrei em terreno, ou território novo. E gostei bastante deste livro. Nota-se uma diferença muito grande. Do primeiro para o segundo livro. E do segundo para o terceiro, As Terras Devastadas. Isto podem ser dois livros. Mais coisa, menos coisa. Primeiro livro. Basicamente centra-se à volta do Jake. Trazer o Jake para Midworld. Enquanto que o segundo livro é basicamente a cidade de Ludd. E uma pessoa fica a pensar, então aí as Terras Devastadas, que é o título do livro. O que é que isso tem a ver com... Basicamente as Terras Devastadas é onde eles chegam ao final do livro. Ou passam no final do livro. Ou se não passar no final do livro. Quer dizer, não é que o título seja mau para o título do livro. Mas, enfim, a pessoa parece que está à espera que mais qualquer coisa. Uma das coisas que eu achei piada logo no início do livro é que parece que, como existe algum espaço temporal, pouco, mas existe um espaço temporal entre o segundo e o terceiro livro, parece que estamos de regresso a uma série. A parte dos guardiões, eu achei muito interessante, a parte do descobrimos o guardião que era o urso e depois a tartaruga. Se vocês já leram o It, agora começam a perceber o que é que a tartaruga tem a ver com o It, o que é que o It tem a ver com a Torre Negra. Se não leram, eu não vos vou dizer mais. Não vos quero estragar o livro It. Mas é interessante. A parte do paradoxo era algo que, quando eu tinha lido o segundo livro, já tinha ficado a pensar. Como é que era? O que é que ia acontecer ao Jake? O que é que ia acontecer ao Roland? Porque quem tinha feito com que o Jake fosse parar a Midworld, não o tinha feito. Roland alterou como as coisas iam acontecer. Portanto, essa parte já não iria ser da mesma maneira. Como é que o Stephen King iria resolver essa parte na história? Eu gostei muito dessa parte, de ter o Jake e o Roland com duas linhas temporais. E estarem a darem doidos, porque não sabia o que é que... O que é que era verdade e o que é que não era. Mas as duas coisas eram verdades, mas ao mesmo tempo não eram verdade. O que é que... Portanto, gostei muito dessa parte. Fiquei com o polegado atrás da orelha por causa da rosa. O que é que a rosa vai ter a ver com a torre negra? Achei-me que vai ter bastante a ver. Quando as ilustrações têm aqui o Roland no meio de rosas e com o livro. Eu já vi uma ilustração. Deve ser uma das ilustrações de capas do compendio. Do concordante. Compendio. Não há compendio nenhum. Em que a capa é ao fundo da torre negra. Um campo de rosas. E o Roland. O gunslinger. Portanto, eu achei que isto... Já que apareceu as rosas, isto promete que vai ser qualquer coisa de interessante. Finalmente, houve uma coisa que eu estava à espera que aparecesse. Porque eu já tinha lido que era uma das coisas que era comparadas. E era uma das inspirações para o livro. Foi a comparação do Roland aos mitos arturianos. Ou ao Rei Artur, neste caso. E eu acho que essa parte é interessante. Porque há aqui muita coisa que depois aparece mais para frente. Quando eles estão quase a aproximar-se de Ludd. Toda aquela referência que as pessoas daquela pequena povoação fazem ao Roland. Dá a ideia que ele tem um papel importante. Que ele é uma figura importante. E não nos é dado respostas do porquê. Que eu acho que também não é completamente necessário. Se eu ver em quem está a dar essas respostas. Assim, todas, de uma vez. E isso faz-me lembrar de outro ponto que eu queria falar sobre este livro. Ou sobre esta série. Que é... Comparando com outros livros de fantasia. Em que nos é explicado como é que o mundo funciona. Nós entramos nesta série Torre Negra. E não sabemos como é que as coisas funcionam. E ao mesmo tempo não há problema em não sabermos. Porque o mundo seguiu em frente. E se o mundo seguiu em frente as coisas. Mesmo que a gente soubesse como é que as coisas funcionavam. Não interessava completamente saber como é que as coisas funcionavam. Porque elas já não são assim. Agora são de maneira diferente. Portanto, todos estes avanços e recuos. Permitem ao autor ir escrevendo aquilo que lhe apetece. Ou escrevendo. Não, porque ele já não está a escrever a série. Mas na altura em que estava a escrever a série. Permitiu fazer isso. Eu acho isso interessante. Uma maneira interessante de contar a história. A parte do Charlie the Choo Choo. Existe também em livro. Para quem estiver interessado. O Stephen King depois fez mesmo um livro com a história do Charlie the Choo Choo. E agora fiquei com vontade de ler. De ler e ver as ilustrações. Porque as ilustrações acho que são assim um bocadinho... É aquilo que está descrito no livro. Uma outra coisa que eu achei interessante. E que neste livro percebesse um bocadinho melhor. Tem a ver com o facto de... O tempo em Midworld não é igual ao tempo no nosso mundo. Ou aquilo que nós assumimos que é o nosso mundo. Portanto, o mundo de onde veio o Jake, a Susana e o Eddie. Uma cena que eu gostei muito foi a cena da Casa Assombrada. A casa que acaba por ser o portal por onde o Jake atravessa. De uma para o outro. Acho que tem alguns elementos clássicos de horror. Ou pelo menos do horror que eu já li. E eu adoro. Eu gosto imensa de... Apesar de eu gosto de histórias de fantasmas. Depois gosto de Casas Assombradas. E tem ali algumas vibes do livro. The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Porque a casa está viva e a casa tem, de repente, transforma-se num monstro. Uma coisa que eu já estava à espera que ia acontecer. Porque já sabia alguns spoilers. Mas às vezes já tem esta obsessão que o Stephen King tem com sexo. E de pôr personagens femininas a passarem para sempre por cenas estranhas. Mas pronto. Na altura em que o Jake está a passar de um lado para o outro. Temos a Susana a distrair um demónio barra-vidente. Uma coisa assim estranha. Mas também achei piada de Deta. Assumir o poder e dar a volta à situação. Mas será que deu a volta à situação? O que é que vai acontecer dali? Não sei. Vocês vão ter que esperar pelos próximos livros. Eu já sei. Mas não vos vou dizer. A criatura que eu mais gostei de conhecer neste livro foi o Oi. 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 Achei um piazão. Eu não sei como é que ficou traduzido para português. O tipo de criatura que é. Mas basicamente aquilo é quase como se fosse um cão. Mas do mid-world. Repete. Repete aquilo que as pessoas dizem. Acho que está giríssimo. E achei também muito interessante. Aposto que foi de propósito. O Jake quase que poderia ter perdido o Oi. umas, pelo menos duas vezes ao longo da história. E se ele fosse o Roland, teria perdido na primeira vez. E teria perdido na segunda. Quais são as implicações disto na história? Não sei. Vamos ver. Vamos esperar. Mas achei essa parte interessante. Eu fiquei com a sensação, para o outro lado, que a história anda em círculos. No primeiro livro, nós começamos com o Roland a chegar a uma cidade. E a dizimar a cidade. A cidade, a povoação, como lhe queriam chamar. Neste. Na segunda parte do livro. No livro 2. Ele chega a uma cidade e a situação é completamente diferente. Porquê que da outra vez foi daquela maneira? E porquê que desta vez foi desta maneira? Vamos esperar pelos próximos livros também para ter essas respostas. Ou não? Pode não ter relevância nenhuma. Mas achei interessante porque parece que foi aos círculos. E depois, aquela parte de... A seguir à cidade. Quando o Jake lhe dá água e o salva. Depois dele ter passado um deserto. E o Roland... Há aqui uma parte do livrinho que também tem que fazer isso. Lá mais para frente. Já depois da cidade de Ludd. Portanto, parece que há aqui... Mesmo dentro da própria história. Há momentos que se repetem de maneiras diferentes. Mas que se repetem. Portanto, como eu já tinha dito. Achei interessante toda aquela parte naquela pequena povoação. Porque nós percebemos que a figura do The Gunslinger, do Roland. Tem alguma importância. Ou tinha alguma importância. Porque ele era referenciado. Era... Havia uma espécie de veneração. Para essas personagens. Não percebemos até que ponto. Mas não deixa de ser interessante. Descubrimos também que a Susana está grávida. De quem... Vamos esperar para ver. A parte da cidade de Ludd. Eu estava à espera para casa de outra coisa. Em relação a esta cidade. Mas achei interessante como é que ela foi abordada. Também achei interessante como é que isto depois se junta tudo na história. Para... Eles têm que descobrir um comboio. Porque a única maneira de eles atravessarem as terras desvastadas... Ai? Devastadas. Não é desvastadas. É... De comboio. Se não forem de comboio, não conseguem. Portanto, se não conseguem, não conseguem chegar à Torre Negra. Portanto, o propósito deles... Não se cumpre. Como eu estava a dizer, a cidade de Ludd. Eu estava à espera de outra coisa. No entanto, achei que podia ter sido mais explorada aquela divisão daquelas duas fações humanoides. Os pubes. Não sei como é que eu vou entrar a dizer em português. E os greys. Mais uma vez, aparece uma referência à Shirley Jackson na página. Neste caso, é uma referência. Os pubes funcionam um pouco como a letaria de Shirley Jackson. É um grande spoiler para o conto. Mas o Stephen King não acredita em spoilers. Portanto, tudo aquilo que ele leu ou tudo aquilo que ele já escreveu não tem problemas nenhum em criar spoilers. Mas eu achei essa parte muito interessante. E acho que se adequou bem à história que ele estava a querer contar. Portanto, temos os pubes que estão sempre em constantes atos de violência. E depois, do outro lado, temos os greys que têm algum controle sobre as máquinas, mas querem mais máquinas. Mas, na verdade, eles estão a ser controlados por uma máquina, que é o Blaine. Basicamente, o comboio que eles precisam de apanhar. E se até agora não tínhamos percebido porque é que existiam tantas referências a adivinhas, quando finalmente chegamos ao comboio percebemos que esta máquina é obcecada por adivinhas. e que adivinhas é a maneira como eles vão conseguir chamar a atenção à máquina para ela fazer aquilo que eles precisam. E depois quero-vos ler aqui um shirt da página 518, que é... Epá, isto é fazer um paralelo entre a casa de The Hunting of Hill House, porque o início do livro The Hunting of Hill House é... No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Even larks and catidids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood so for eighty years, it might stand for eighty more. Within walls continue upright, bricks met neatly, floors were firm, and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walk there walked alone. Isto é o início, e no fim a autora repete o meu primeiro parágrafo novamente. Sobre a cidade de Ludd, e sobre os computadores que estão por baixo da cidade. It had held its increasingly alien logic within its banks of memory for eight hundred years. It might have held them so for eight hundred more. If not for the arrival of Rowland and his friends, yet this mentis non-corpus had brooded and growed ever more insane with each passing year. Even in its increasing periods of sleep, it could be said to dream, and these dreams grew steadily more abnormal as the world moved on. Eu tava ali neste mensagem The Hunting of Hill House, Shirley Jackson. Uau, quer dizer, já na primeira vez que eu sei que eu encontro referências de Shirley Jackson na órbita de Stephen King, aliás, eu tinha a impressão que eu comecei a ler Shirley Jackson por culpa de Stephen King. Isto tá tudo ligado. A única coisa má neste livro é acabarmos num cliffhanger. Eles estão a atravessar as terras devastadas. Poderão morrer no final? Ou não? Temos que esperar pelo próximo livro. Vantagem de ler uma série e depois ela já estar toda publicada. É que posso começar o próximo livro quando quiser. Wizarding Glass. Aqui vou eu. Antes disso, aparece finalmente aqui uma figura que já tinha sido mencionada no final do primeiro livro. Que eu agora não apontei o nome. Que eu penso que se dá... Portanto, no primeiro livro nós temos o Homem de Negro. E descobrimos que existe alguém que manda no Homem de Negro. E que é o The Ageless Stranger. Acho que é isso. E ele aparece aqui. Mas é outra parte que fica em cliffhanger. Que não sabemos muito bem o que é que ele pretende. Mas eu acho que isso vai ser descobrido no próximo livro. Portanto, se ficaram curiosos em saber mais, vamos continuar nesta aventura para a Torre Negra. O que é que acharam deste livro? Gostaram mais do primeiro e do segundo? Estão a gostar desta leitura? Digam-me tudo nos comentários e até para o próximo vídeo.